Paz só Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Jehovah Jirei Jehovah Nisse Jehovah Shalom Jehovah Shalom Jehovah Shalom Jehovah Shalom Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Jehovah Jirei Jehovah Nisse Jeová xalão, Jeová xalão, Jeová xalão Jeová xalão, Jeová xalão, Jeová xalão Jeová xalão